Sr. Vitor, consta que o senhor teria desferido 15 chutes na barriga de uma grávida. A pergunta é, o senhor joga futebol? Jogo de vez em quando, mas nunca consegui acertar um chute. Sr. Vitor, o senhor foi indiciado por vias de fato que corresponde à agressão sem deixar marcas. Que merda é essa? É só uma merda mesmo. Sr. Vitor, para terminarmos, o senhor teria vivido 27 anos de brigas com seu irmão Léo Chaves. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, 27 anos foi o tempo de dupla. De briga são 42. Até aqui.